Música Olá queridos, estamos juntos aqui no programa Momento da Misericórdia na Web TV Redentor Hoje vamos meditar no trechinho da Bíblia de Marcos capítulo 12, versículo 41 e de antes também Naquele momento em que Jesus, como costume, ele vai até o templo e observa com seus discípulos Como aqueles homens e mulheres depositavam a oferta no templo de Jerusalém Aqueles grandes e poderosos davam o seu dinheiro, fazia aquele grande barulho, o tesouro do templo E eles observaram a oferta de uma pobre viúva que deu aquelas moedinhas poucas que tinha Talvez tenha sido um momento de muito transtorno e também um momento até inusitado Porque os discípulos olharam para aquela mulher e esperaram Jesus falar alguma coisa Para aqueles discípulos provavelmente também pensaram assim Não, é tão pouco, essas moedinhas dessa viúva não vão fazer nada para o tesouro Jesus disse exatamente o contrário Jesus é o avesso de tudo Ele olha para o mundo de maneira diferente Ele foi gente como a gente é Mas ele veio nos ensinar a ser humano de verdade Ele disse Aqueles poderosos deram muito Mas eles deram muito pouco do que tinham Essa viúva foi a única que deu De tudo aquilo que ela possuía As viúvas não eram mulheres muito pobres naquela época de Jesus Então Jesus sabia muito bem Que aquelas poucas moedas eram talvez tudo o que aquela mulher tinha naquele mês inteiro Que ela conseguiu arrecadar das suas esmolas E ela estava dando, oferecendo a Deus Jesus valorizou Ele honrou para a oferta total daquela mulher Esse evangelho me toca muito ao coração Porque a gente às vezes se sente tão pobre, né? Ou tão miserável, pecador E pensa assim, não, eu já acho que não tem mais jeito E Jesus pensa o contrário Ele pensa, olha, dê para mim o que você tem Não fique calculando nada Não fique pensando no que os outros vão achar Não fique pensando o quão pecador você é O quão bom você é, o perfeito O ano da misericórdia é justamente para abrir os nossos olhos Para um Deus cheio de misericórdia Que valoriza a oferta de quem é generoso Não só a oferta material, mas a oferta de vida Jesus, ele não veio se entregar totalmente a nós Não foi o que ele fez na cruz Ele se entregou totalmente, o seu corpo inteiro E até no alto da cruz ele nos ofertou Através do apóstolo João, a sua mãe Dizendo aí, mulher está o seu filho E filho, eis aí a tua mãe Jesus nos deu tudo Ele nos revelou o rosto misericordioso do Pai Ele enviou sobre nós o Espírito Santo A oferta 100% de Jesus É um exemplo para nós Quando você estiver se sentindo mesmo assim Não sou muito pobre, não consigo ofertar mais Lembre de Cristo Ele nos enriqueceu com a sua pobreza E com a sua entrega total E valorizando a oferta absoluta daquela viúva Não uma oferta relativa Como daqueles homens poderosos Ele está dizendo para nós Tempo de misericórdia É tempo de olhar para o outro É tempo de visitar quem é mais pobre Talvez seja a época de a gente se dar mais Dar mais esmola Se oferecer Praticar mais as obras de misericórdia materiais Assistir os necessitados Socorrer os aflitos Visitar os doentes Os prisioneiros É época de olhar a Bíblia Olhar a palavra de Deus E ser tocado por ela E constrangido por ela E colocar em prática Cristianismo não é sentimentalismo Cristianismo é prática Daquilo que Cristo fez E ser igual a Ele Vamos promover isso entre nós Com coragem Vale a pena É difícil? Muito, 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 muito Mas vale a pena Deus abençoe você